E agora você assiste aqui pela TV7, exibida pelo Canal 16, a nova música de trabalho do Ricardo Silmoço. Vai, humilha! É piração total, primeiro ela gasta e ganha a mão no joelhinho, depois ela rebola, bem devagarinho, joga o cabelo, faz a força, olha o flash, a filha Maria, ela me enlouquece, ela me enlouquece. E vai, humilha! Vai, delícia! É novinha! Dá uma voltinha agora! Vai, humilha! Vai, delícia! É novinha! Dá uma voltinha agora! Para! 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 Me encanta, Serki bailando como una serpiente, sopar mais e mover tu cuerpo caliente, tan suerte, me quema como el fuego, arriba, abajo, tica, enzoi, muy lodo, ropa provocativa por debajo del bikini, es la princesa de la fiesta, pero puro, simple, resisti corazón, no puedo controlar, mi tentación, es verte bailar. Confesso, fico louco, dá vontade de filmar Quando a danada começa a dançar Mexendo e provocando de um jeito sexual Essa gatinha é piração total Primeiro ela gacha e põe a mão no joelhinho Depois ela recola, meio devagarinho Joga o cabelo, faz a força, olha o flash Afirmaria, ela me enlouquece Ela me enlouquece Vai, humilha, vai, delícia Ê, novinha, dá uma voltinha agora Vai, humilha, vai, delícia Ê, novinha, dá uma voltinha agora Me encanta ser aqui bailando como uma serpiente Sofar mais e mover teu corpo caliente Tan sexy, me quema com o fogo Arriba, a sua hotica, eu sou muito Ropa provocativa por debaixo do biquíni É a torcida de uma fiesta, mas pura, simples Resiste o coração, não posso controlar Minha tentação é ver-te bailar Minha tentação é ver-te bailar